E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer um pós-jogo desse jogaço entre Flamengo e Barcelona. Um jogo onde o Flamengo deu um show. Meu, que jogaço. Estreia Davi Luiz, torcida de volta e o Flamengo dando show. Destaque positivo para Bruno Henrique e Andréas. Jogaram demais, jogaram fino. Quero até que vocês comentem aqui. Quem jogou mais? Bruno Henrique, que fez os dois gols, ou Andréas, que comandou o meio de campo hoje. Quero também dar o meu ponto positivo aqui, a estreia Davi Luiz. Jogou demais. E o Diego Alves, hein? O que falar do Diego Alves? Meu, que jogão, meu. O Barcelona, mesmo com a menos, jogou muito. Um time muito ofensivo, que deu muito trabalho para o Diego Alves. E se não tivesse uma noite inspirada hoje, tenho certeza que o Flamengo teria muitos apuros hoje contra o Barcelona. Então é bom ficar de olho no Barcelona. Vocês aí que estão comemorando a vitória do Flamengo, tem que comemorar mesmo. O Flamengo deu um show, mas fiquem de olho muito aberto que esse time no Barcelona é muito bom. Ao contrário da semifinal de ontem, onde o Palmeiras jogou com o Atlético um jogo parecendo uma pelada de fim de ano, hoje, o jogo foi sensacional. O Flamengo, com 15 minutos, já estava amassando o Barcelona. Tocando, passe de lá, passe daqui, passe de lá, passe daqui, tabela envolvente. O Barcelona teve chance já de fazer o primeiro gol no comecinho do jogo. O Diego Alves fez uma defesaça no começo. Depois veio o Flamengo com tudo. E quando fez o primeiro gol, eu já tinha falado no react que vai sair amanhã. Não percam, então se inscreve aí no canal. Falei que abriria a porteira para o Flamengo. E abriu mesmo. O Flamengo, depois do gol, ganhou mais confiança. E o emocional do clube, e o emocional do time, aumentou mais ainda depois que a torcida começou a empurrar o time para frente. A torcida do primeiro tempo do Flamengo, ó, amassou os caras, ó, engoliu. Deu um show à torcida do Flamengo. É muito diferente um jogo com torcida e um jogo sem torcida, não é não? Então, o Flamengo, quando veio a torcida, para vocês terem uma noção, no primeiro tempo já fez dois gols. Quando que vocês lembram que o Flamengo fez dois gols no primeiro tempo? Faz muito tempo já que o Flamengo não faz dois gols ainda no primeiro tempo. Estava deixando sempre para o segundo tempo. Então o time já entra muito ligado, pilhado já emocionalmente para conseguir fazer o gol logo no começo. E aí, fez o segundo gol com o Bruno Henrique novamente. E o time, depois disso, teve a expulsão do Barcelona. Que aí, eu achava que o Flamengo conseguiria golear o Barcelona. Mas não. O time do Barcelona é meio enjoado, o time dos caras. Acredito que se fosse o Palmeiras hoje, teria muito mais dificuldade do que o Flamengo teve. Porque o Flamengo transformou um jogo difícil em um jogo fácil. Porém, poderia ter matado o jogo no segundo tempo com a mais. Não conseguiu o mesmo ímpeto que teve no primeiro tempo. Perdeu algumas chances. Mas, hoje o Barcelona jogou muito. O Flamengo jogou muito. Deu gosto de ver. Dá gosto de ver o Flamengo jogando. Falei até no react hoje que o Flamengo, meu. É muito bom de você assistir. Eu que sou palmeirense e não sou flamenguista. Gosto de ver o Flamengo jogar, mano. Dá gosto de ver o time jogando. É diferente você ver um Davi Luiz, você ver um André jogando muito. Bruno Henrique voltando em grande estilo. O Gabigol estava um pouco abaixo, mas ainda deu assistência com o Bruno Henrique fazer o gol. Meu, é um time massa, um time massa. É uma seleção o Flamengo. Tirando ali o Isla e o André, que eu não lembro se ele era naturalizado brasileiro. Mas o resto do time dá pra você levar pra seleção. Ah, e o Arrascaeta também, né, que é uruguaio. Mas o time, meu, você pode pegar ali e montar o time na seleção, que vai jogar naturalmente. É um time muito bom, muito bom. Dá gosto de ver o Flamengo. Hoje lembrou até o Flamengo de 2019. Insinuante, atacando, amassando. E você que gosta de ver futebol, vai querer ver um jogo desse. Você não vai pagar um ingresso pra assistir um jogo desse, meu? Eu já paguei ingresso pra ver uns jogos piores do Palmeiras. Não vou pagar ingresso pra ver um jogo do Flamengo. Se eu morasse no Rio, com certeza ia assistir um jogo do Flamengo. É um time muito bom. É franco favorito pra ganhar essa Libertadores. Ainda mais depois daquele show de horrores de ontem, no Palmeiras do Atlético. Que era um time querendo não perder. E o outro querendo segurar um jogo onde vai levar pra casa com a torcida. E aí, sabe lá se vai ganhar ou não, né? Mas, futebol é isso. Flamengo deu gosto demais de ver jogando. Agora o Flamengo vai voltar a campo no domingo contra o América, 11 horas. E depois joga na quarta lá, no Equador, contra o Barcelona novamente. O Barcelona vai ter torcida também. Então, jogo de muita emoção. Acredito que vai ser tão emocionante como o jogo de hoje. Então, deixa aqui embaixo, no seu comentário, o que você achou da partida de hoje do Flamengo. Um time muito bom. Eu acho só que o Renato fez de errado ter deixado o Pedro e o Michel no banco por muito tempo. Outra coisa também que eu queria destacar aqui. Vitinho, meu. O Vitinho, eu não sei o que acontece, mas ele não consegue jogar bem de meia. Se vocês perceberem, o Vitinho não consegue jogar tão bem assim. Todos os jogos do Flamengo que tem o Vitinho ali no meio, o Vitinho não dá dinâmica pro jogo. E é uma coisa que eu sinto muita falta ali, porque quando o Seu Arrascaeta, que é o grande craque do Flamengo, entra o Vitinho e o Vitinho não tá dando conta do resultado. Hoje, se não fosse o Andras pra organizar ali o meio, dar os toques e tal, o Flamengo provavelmente teria muita dificuldade. Depois que entrou o Thiago Maia ali no meio, melhorou ainda mais a qualidade do Flamengo. Tanto é que o Flamengo começou a ter mais chances depois que o Thiago Maia entrou. Teve até uma chance ali que o Flamengo veio tabelando o Thiago Maia, Everton Ribeiro e o Gabigol. Se o Thiago Maia não dá o toquinhozinho de letra, o Gabigol ia sair na cara do gol ali pra fazer o gol também. Então, um show do Flamengo. Não foi mais porque acabou errando alguns gols. Se o Gabigol tá num dia inspirado, teria feito um gol dele. Bruno Henrique teve uma chance também que o zagueiro caiu na hora que o Andras cruza. E aí, na hora que o Bruno Henrique domina o zagueiro caído, ele acaba chutando em cima do zagueiro. E poderia ter feito o terceiro gol dele também. Então, meu, o que falar da atuação do Flamengo hoje, só tenho a elogiar. O time jogou demais. Jogou como se tivesse na semifinal de Libertadores. E estava. E tem tudo pra classificar. Mas, o adversário do Flamengo é muito duro. E não me surpreenderia se o adversário do Flamengo, o Barcelona, conseguisse fazer os dois gols lá no Equador. Levar a partida pra uma prorrogação ou para os pênaltis. E aí, meu amigo, pênaltis é pra quem tem emocional muito forte. Mas o que eu tenho pra falar hoje é só parabéns, Flamengo, hein? Que show. Que gozo de assistir o Flamengo jogando. Então, galera, esse é o meu comentário hoje da partida do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Um vídeo um pouco mais curto do que vocês estão acostumados. Amanhã de manhã já tem react pra vocês assistirem todos os comentários e minhas análises durante o jogo, beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal pra assistir o react de amanhã. Tamo junto. É nóis. E fui.